So you think you can love me and leave me to die Oh baby Can't do this to me baby Just gotta get out Just gotta get right out of me Eu também Mentira, acabei de começar o jogo com ninguém Jototox Jotox se matou Famoso Toshiko O Kachta ali que arrumou pra cara Derrotou os estilos Olha, arrumou pra ca$7 mesmo Na moral É que lag mano, na moral Nossa ta lag mesmo mano, na moral Se juro aqui Mataram os amigos aqui Ah, eu vou morrer agora Ii, eu vou perder sequencia Vai acabar em pinto isso aí? Tá acabando em roubo, isso sim. Ajudei o Diosso ali. Ai, tô fazendo fogo, bicho. Tato lá atrás. Que isso? Que que foi, rapaz? Tomei um tiro de morrindo, como assim, João? Ih, empilhadora, Johnson. Ah, rouba. Não, eu tô de tato. Tomei um tiro. Corri instantaneamente. Tive a minha reação. E não, não reagiu. Caralho, roubaram tudo muito rápido. Ai, Jota, segura a bolinha do Johnson. Segura a bolinha do Johnson aí, rapaz. Eu não. Ai, não dá não, cebola. Caraca, mano. Cadê o Cebola? Tô dando a minha bolinha pro Cebola agora. Tu não quer? Tu não quer? Tu não quer? Cebola, mano. Cebola. O cara não aceita a Cebola aí, né, mano? Sem Cebola? Sem Cebola. Caralho, roubaram. Na cara dura. O que? Que roubaram? Na cara dura dourada. É o Doc. Filha da puta. Caralho. Roubaram tudo. Eita, eita. Ai, caralho. Pega lá, Johnson. Pega lá. Caralho. Caraca, tanta capivara. Morreu pra capivara? Morre pro Rick aqui de novo. Conta a batata, rapaz. Conta a mina. Pô, ah, o maluco chamou o robô aqui do meu lado. Ah, mano, que isso, velho. Todos os caras que eu tô atinando, o nego tá roubando. É, marcada. É isso. Nossa, eu nasci e morri. Tem um cacto lá nas costas, mano. Um MRT. Olha esse bosta. Já era. É lá em cima. É o Pizza, é o Pizza. Não, essa porra dessa sombreira do caralho. Já ganha a cura aí. É o Pizza, matei. Ele tava ali em cima. Segura a bolinha. É o Pizza, comeram a Pizza aí? Eu comi. O Doc comeu a Pizza. Que isso, Doc? O cara ainda é corno no Pizza, pai. Sabia que era assim, né? Tá gravando, Doc? Tô. Beijo, Red Globo. É nóis. Segura a bolinha ali, sabe? Bolinha, que isso. Vai vir ali. Ah, não. Obrigado. Que viadão idético. Viadão idético. Todo dia uma nova. Olha esse soldado aqui só morre. Esse soldado aí parece que tem autismo, porra. Tá doentão. Ai, tem gente que só morre mesmo. Ai, caralho. É viradona lá atrás. Não duvido nada de negro ter cadeia negativa aqui nesse jogo. Ah, com certeza tem, mano. Viu isso, né? Eu falei que você é muito inútil. Tu viu isso, né? Caralho. Arraissou lá, brabíssimo ali. Vai lá, mano. Porra, João. Essa bola mal pra caralho. Tá manjando as bolas. Caralho, roubaram tudo, meu Deus do céu. Tô ficando desesperado já, mano. Que isso? Eu tô roubando vários aí. Tô roubando tudo. O boi é vira na minha? Caralho, até o trabalho roubaram, mano. O que é isso? Tô aberto. Ah não, ah não. Olha isso, velho. Tá, tá, tá. Caralho, o vagaburo tá roubando tudo. Sem condição, mano. Não tem condição. Por isso que a vida é... Caralho. Por isso que a vida é melhor eu ir sozinha aí, mulher. Caralho, o maluco ali vindo pra cima de mim, metralhando o cara roubaram. A gente não tem direito nem a parte de gente ter uma defesa. Como assim, cara? Como assim? A gente tá te protegendo ali, olha. A gente tá apenas te protegendo. Ah, vai se boter, Deus. Perigos maiores. Essa daí aprendeu. Pô, até que aqui matei um. Caralho. Ó, tem um cito. Tem um cito ali em cima. Festivo. Pô, até que aqui matei um. Bolinha, seu bolé. Bolinha, seu bolé. Tá roubando tudo. Tá roubando tudo. Tá roubando tudo, Jota. Caralho. Pega aquele filha da puta ali, mano. Não, essa questão foi embora. Tava X quanto aí, Jones? X5. Pô, roubaram tudo aí, pô. Sei lá, nem sei, mas nem percebi. Tatiana deve estar no X-Bacon já. Boladão. O Jones, a senhora da campers, tá roubando tudo. Quanto você acha que eu... X30, não morreu nada. Não morreu nenhuma. Só de roubar. Só de roubar. A senhora da campers tem uma hora que roubou uns 3 ou 4 seguidos de mim ali. Imagina o KD dessa menina, mané. Deve estar... Puta que pariu. A última vez que eu vi, eu tava com 6 e com 70, KD. Caralho. Ah, o maluco veio na covardia ali. Nossa, o outro time não matou nem 10, né? Socorro, agora eu vou morrer. O cara não matou nem 10, mano. Tá morrendo. Esse maluco veio... Eu não sou também, cara. Tá, mas aí... Tô triste. Mas aí é, né? Passou de 10, os caras prendeu lá no 9 e acabou. Prendeu no 9. Os caras não sabem quantas acima de 10, né, Jones? Ah, tá que nem o campeão. Vai falar. E se perguntarem quantos eu matei, não vou saber falar. Melhor nem matar, mano. Ah, mano, mas tem partida que é fácil matar. E eu não se tiro bugando na parede invisível. Eu só matei 20, mano. Não tô matando nada hoje. Os caras tão me roubando tudo. Mano, minha bola não furou, mano. Ah, corre. Olha lá, velho. Olha lá, do nada. Vai tomar só uma no cu. Vai lá, madrugada. Eita, porra. Cadê, velho? Ah, mano. Roubaram, velho. Não dá, não. É engraçado. Vai o suco de cocô aqui, mano. Não, não tá cagado. É engraçado que não é contigo, filha da... Mas, mano, e qual que é a partida que eu não sou roubado aqui? Que isso? Mas, porra, eu tô sendo roubado demais. É a vida. Por isso que eu invejo o negro que joga sozinho. Não é roubado aqui. Eu quero a bolinha, mano. Sai, mano. Sai da frente. Que isso? Quer a bolinha? Ah, quer a boa bolinha. Sai a bolinha aí, rapá. Ficou a sebreufe aqui. Eu não matei aquele filha da puta com a CPG, mano. Acho que eu vou roubar de novo. Com milho? Pegando fogo aí? Pega a bolinha aí. Caraca, mané. Eu não ocupei nem melhoria, cacete. Que bom. Morreu, Doc. Morri. Eu tô 7x1 no moleque. Olha ali. Isso é o cacto ali de frente. Cacete, roubaram. Cacete. Cara, tem um cacto ali no mato. Eu vou lá atrás dele lá agora. Pera aí. Pronto. Cacete, tirou minha vida todinha, mano. Tô. Puta que pariu. O Joradoc ficou robô do ar, velho. Pô, o Malco ficou... Porra, a sebreu ficou na frente na CPG. Porra, até foda. O cara vai pegar a C aqui, velho. Não tinha nem o que eu fazia ali. Caraca, matei 30, né? Tá bom. Caraca, tá de máquina de kill, mané. Ninguém vira nada, mano. O vagabundo só quer saber de matar, viu? Tô virando um c... Eu tô virando o que eu faço aqui, velho. Mano, tem 60 drones ali nessa bosta. Ah, mas os ataques soviéticos não funcionam, não. Ah, mano, roubaram na minha cara, velho. É, não dá certo. O meu tá bolado. É isso, mano. Tá um absurdo. Virou índio? Oh, oh. Oh. Ceboreu faleceu. Caralho, roubaram. O maluco paradinho ali, eu fuzilando ele e me roubaram. O girassol ia pegar o Johnson ali no raizou, né? O que que houve, Johnson? Ah, agora esse cara aqui eu mato. Peguei. Aê, pô. Já é. Ah, caco, tu deu sorte. Caco, tu deu sorte ali, mano. Eu não tenho tempo de roubar. Porra, mais? Aê, não dá, né, Rimura? Tá louco. Tá louco. Que diabo é isso aí, Rimura? Não, não. Olha o pirata fazendo a dança do roubo ali. Aquele pirata ali. Será que... Quem que é aquele pirata ali? Será? É o seu Jato. É o M. Não, começa com o M. Começa com o M. É o M mesmo. Isso aí. Olha aí, viu? É o M mesmo. Aos 23 que eu dei de sequência, ele pegou a minha assistência. Que pariu. Poxa, assistência, 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 assistência. Ainda não. Rimura é rei da assistência. A vida é uma assistência, Rimura. Exatamente. A vida é um roubo muito grande. Vou lançar um livro aí, mano. A minha vida foi roubada. O título roubado.